Sei que eu estou atrasado para falar sobre o homem que negou a marmita, a mulher que declarou voto no PT. Mas a análise ainda é relevante de ser feita, porque é uma análise que pode voltar a todo momento comigo, com você, por mais que você ache que esteja imune a esse comportamento. O que a filosofia tem a dizer sobre o caso? Vamos lá? Dá para analisar esse caso de uma perspectiva de uma filósofa do século XX, chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt é conhecida por ser uma pensadora da política, ela mesma se dizia uma não filósofa, mas uma cientista política, embora ela tenha escrito de fato sobre questões filosóficas, políticas. É um livro muito famoso dela, que na verdade é uma obra de jornalismo. Ela foi como correspondente do The New York Times, no julgamento do Adolf Eichmann, que foi nazista e conseguiu fugir da Alemanha, depois da derrota, na Segunda Guerra, para a Argentina. Foi lá identificado, levado para ser julgado lá em Israel, num tribunal de exceção e foi condenado. A Hannah Arendt, que era judia, foi como representante do The New York Times ali para analisar aquele caso que todo mundo esperava dela uma condenação do Eichmann, quando na verdade o que houve foi uma análise mais compreensiva do que condenatória. Mas o que isso tudo tem a ver com o caso do cara que negou a marmita? Vem cá, vamos analisar os dois vídeos que já saíram sobre ele. O primeiro deles é esse aqui. Nessa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? Eu sou Lula. Lula? Então tá bom aqui, ó. Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça para o Lula agora. Beleza? Tá bom? É a última marmita que vem para a senhora. É verdade? Verdade. Sério? Sério. Tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita. Beleza? Ela vai pedir para o Lula. Vocês viram esse vídeo? Se não viram, tiveram a infelicidade de vê-lo agora. É um vídeo deliberado, pensado. Esse senhor pega um celular seu e filma o ato, provavelmente tendo pensado o ato antes. Portanto, não foi de improviso. Ele fala com a câmera, ele regula a câmera para filmar a mulher, ele manda isso para alguém. Portanto, tudo leva a crer que ele tem a intenção de fazer o que fez. E falando português muito simples, foi uma humilhação. E é por isso que é um ato tão reprovável. Porque foi uma covardia com alguém necessitado. E com alguém necessitado não de qualquer outra coisa, mas de comida. Então, uma pessoa humilhou outra com base na comida. O nome disso é covardia. É por isso que indignou tanta gente. O que esse senhor fez pode ser lido à luz da política. Muita gente, muitos jornalistas, muitos comentaristas analisaram o que o homem fez à luz do bolsonarismo. É possível fazer essa análise. Eu não quero fazê-la porque ela já foi feita. Como eu disse no início, esse vídeo saiu meio atrasado. Eu quero contribuir com uma possível narrativa filosófica. Uma possível explicação filosófica. Aqui eu já adiantei. Mas antes de continuar o que eu já introduzi ali com a Hannah Arendt sobre o Eichmann. Vamos ver o segundo vídeo que saiu do senhor pedindo desculpas. Eu sou o Cássio. Estou aqui para pedir desculpa pelo vídeo, pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido. Faz mais de dois anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego para o morador de rua e inclusive para essa senhora. E não é isso que vai fazer eu parar com esse trabalho meu. É um trabalho que eu faço com recurso meu. Não tenho apoio político nisso aí. Não tenho nada. Eu só quero a caridade. E eu tive, eu estou muito arrependido. Eu tive a infelicidade de fazer esse vídeo. Só isso que eu tenho que falar. Olha, não é só isso que o senhor tem que falar não, seu Cássio. O senhor precisaria, no mínimo, pedir desculpas à senhora que o senhor humilhou. Em nenhum momento do vídeo o senhor faz isso. O que o senhor faz é pedir desculpa por ter feito o vídeo. Coisa que é muito diferente de pedir desculpa por ter humilhado o ser humano. Agora, como o Cássio se comportou aqui, é muito sintomático. Porque o Cássio se justifica dizendo que ele é alguém que faz o bem. E já há dois anos, por iniciativa própria, sem a ajuda de políticos, ajuda pessoas. Ora, mas por que isso o eximiria do ato pregresso? Por que o fato dele ajudar pessoas atenuaria o outro fato dele ter humilhado uma pessoa? Pois é, nem eu sei, nem a filosofia sabe. Mas talvez a arte saiba melhor. Você se lembra daquela música do Chico César? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Parece que essa música previu o Cássio. Deus me proteja da bondade da pessoa ruim e da maldade de gente boa. O Cássio acha que ele está justificado em fazer o que fez porque ele é uma boa pessoa no geral. O que isso tem a ver com o Eichmann? O que a Hannah Arendt viu no Eichmann não foi um mal digno de vilania, digno dos vilões da literatura, digno de um Iago lá da peça Othello, do Shakespeare, digno de talvez, sei lá, um Nightwalker lá do Game of Thrones, para utilizar uma literatura contemporânea. O que a Hannah Arendt viu foi um mal banal. E a expressão banalidade do mal foi cunhada pela Arendt para designar o Eichmann. O que é o mal banal? É o mal presente em pessoas comuns que fazem coisas comuns. O Eichmann não era o Hitler. O Eichmann não era um nazista arquiteto do nazismo. Não. O Eichmann era alguém que cumpria ordens. E a linguagem do Eichmann era sempre essa. Olha, eu compro ordens. Eu faço o que me mandam fazer. Sempre muito polido, sempre muito educado, pai de família. Só que ele era quem assinava os papéis para que os trens contendo judeus fossem se dirigir aos campos de concentração onde eles eram assassinados. O Eichmann, portanto, era alguém consciente de que os seus atos eram atrozes. Mas ele só seguia ordens. Ele só cumpria ordens. O que o Cássio aqui diz como justificativa? Olha, eu sou um cidadão de bem. O que eu fiz de errado foi fazer o vídeo. Humilhar a mulher é consequência. O caso do Cássio é um caso de banalidade do mal. O Cássio é um mal banal. O Cássio é aquele que faz os atos porque ele não está pensando. Ele apenas está reproduzindo um pensamento empacotado. Ele tem o direito, na cabeça dele, de humilhar alguém que está passando fome só porque essa pessoa discorda dele politicamente. É banal. É um mal banal. Qual que é a justificativa? Qual que é a solução? Qual que é o remédio? Você poderia me perguntar. O remédio que a gente sugere pode parecer simples, mas é difícil. Cultivar o pensamento. E o que é o pensamento? O pensamento é o diálogo consigo próprio. No sentido de notar que o que você reflete, que você age, que você pratica, está sendo feito não porque todo mundo faz, não porque o seu grupo faz, não porque é divertido, mas porque você, de fato, sabe por que faz. O pensamento é um diálogo consigo próprio. Sabe aquilo que a gente chama de consciência? Nada mais é do que a conversa que nós temos conosco sobre os nossos atos e pensamentos. Quando isso não acontece, aí a gente só segue ordens. Aí a gente pede desculpas por fazer um vídeo, porque a gente está justificado, porque já pagou uma marmita para um miserável aqui e ali. Troca aqui embaixo o que você pensa desse caso e a gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece. Você é o que pensa.